Totalmente sem energia Salve camaradas, tudo bem? Eu sou o Agarbi E estamos aqui de novo Na nossa série do jogo State of Decay 2 O Gannot Edition O Lobo Solitário E vamos lá né Continuar a história aí do nosso Personagem Mike Ó, que nem eu falei pra vocês Entrei no jogo agora Então eu tinha saído do jogo Estava com o símbolo lá do café Entrei no jogo agora E o símbolo do café sumiu Então é, realmente Eu acredito aí que quando a gente sai do jogo O símbolo do café some Então vamos Fazer o teste com aquele café Esse aqui de xícara Pra ver se a gente consegue usar Mais vezes Mas antes deixa eu só colocar aqui O energético O analgésico O molotov A cura né E agora sim Agora a gente usa E vamos partir pro jogo Tá aí, usei Tá de dia né Já que tá de dia Aproveitar pra destruir núcleos Olha aqui Aqui tem uma torre de celular Vamos logo naquela Mais afastada ali né Eu acho que Vai dar certo Ver se a gente consegue Destruir Na última gameplay Nós destruímos aí Três núcleos De Numa gameplay só Aproveitar que eu tomei o café agora Vamos ver se a gente consegue destruir mais alguns Já tá amanhecendo também Não tô precisando fazer loot nem nada Se aparecer Alguma missão aí A gente faz também Tá É porque a gente Iniciou aí com o planejamento De destruir núcleo Que vamos passar a gameplay inteira destruindo Fazer missão é importante Aí pro jogo Por mais que sejam Missões aleatórias Assim Ajudam A ganhar Influência A ganhar enclaves Aliados Lembrando também que eu to buscando Enclave Que forneça a mão de obra né Já que Eu não to Jogando com personagens Na base Estamos só com o lobo solitário Ih Eu falei que tava amanhecendo Mas parece que tá anoitecendo né Ó as estrelas já No céu É Me dei mal aqui pessoal A noite não é bom Destruir núcleo não Mas achei mesmo que tava amanhecendo Que coisa não Lembrei até do Kiko falando lá Do Chaves Mas tudo bem Vamos Qualquer coisa a gente Faz os Loots aí necessários Aproveita pra explorar O mapa Também Garei influência aí pra Comprar o meu Legendre né Legendre não O Empalador Que faz parte aí Do personagem do Do jogo Do personagem que eu criei Melhor dizendo aí O Mike Ó eu posso até Se bem que duas ameaças Duas ameaças Duas Eu tava pensando em destruir Esse núcleo aqui E pegar um posto avançado aqui Ó Esse aqui tem uma ameaça só Então eu posso destruir Esse núcleo E pegar esse Esse posto avançado aqui E aí eu acabo com esse café Que ele só dá bônus de moral E É assim Eu não gostei muito desse café não Já que eu posso produzir café Na base né Por mais que não seja o café Lá o O Expresso né Mais dá pra Dá pra Pra xícara de café né Ficar atento aí Que Talvez apareça algum selvagem Aqui nessa região Bom Vamos lá pra aquele Núcleo Ah tem essa Apareceu essa missão aqui Bom Vamos fazer a missão lá Até porque Esse enclave aí É importante aí Com relação a Kit de Ferramenta Pra consertar carro né Eles são mecânicos E Partindo da premissa também Que o nosso personagem É mecânico Ele Tem uma simpatia maior Por esse enclave Dos mecânicos Vamos ver se a gente consegue Ajudar eles Uma enxada aqui Não estourou Achei que fosse estourar Tem um carro aí Que eu posso pegar também Colocar na garagem Da base Tá relativamente perto Da base Ele Ó tem esse outro carro aqui Que dá pra usar também O chinelão Viajante né Bom vamos lá Pegar a oficina Pra eles E eu vou levar o recruta Com Comigo Oficina Oficina Nossa Tá no local ruim Essa oficina Nossa Esse outro enclave aqui Eu tenho que ajudar ele Porque Tá amigável Ele vai se tornar Ele vai se tornar Aliado Tá vamos lá Eu tenho que pegar combustível Na base Para levar O outro já está me seguindo Já Se bem que Eu não sei se esse enclave Aqui tem Tem combustível Porque se tiver combustível Não preciso nem Não Não tem Pior que não tem combustível Se não eu ia Eu comprava combustível Eu já levava já Vamos lá Vamos lá A gente faz as duas missões Tá Vou lá pegar o combustível Na base Aproveitar que é a missão Simples Por mais que esteja De noite Eu estou atento Com o símbolo Do café ali Na outra Gameplay Em torno de 15 minutos Jogando O personagem Já ficou cansado De novo Agora eu estou vendo Com o outro café Para ver se Se a gente consegue Jogar mais tempo Gasosa Só levar a gasosa Para esse enclave Aqui E depois a gente faz Essa outra missão Da oficina O gritador ali Nem tinha visto O ruim é que ele vai gritar Naquela região Vai encher de zumbi Naquela região E é uma região Perto da minha base Eu estou tendo cuidado Para Destruir esses Gritadores Antes que eles gritem Mas aquilo ali Realmente passou Desapercebido Vai ser difícil Está no meio De dois núcleos Ele Vai ser difícil Matar ele vivo Tomara que ele for Nessa mão de obra Errei o lugar Ah selvagem Tentar salvar rápido Esse personagem Se não ele morre Não o meu O seguidor Seguidor não pode morrer Não Ainda mais Que é o do enclave Dos mecânicos Entrar na base Aqui deles Para Dar logo o combustível E embora E o outro Já está machucado Já o outro Olha Ele está fornecendo Depósito de combustível Tô precisando de medicamento Na base 21 Vou pegar o combustível Não Não Vou pegar nada Não Vamos logo Para cá Antes que esse aqui Morro A Charity A Charity Já está com dor de barriga Já Eu não posso Me dar o luxo De perder ela Não Quando o personagem Está assim Com dor de barriga Significa que Ou ele já está Contaminado Ou ele está Com pouca vida Então a probabilidade De ele morrer É grande Tem que tomar O máximo de cuidado Para ele não morrer Eles ainda escolhem Um local de oficina Lá longe Que deve estar Cheio de núcleo Em volta Então não me ajudam Né Esses personagens Não estão me ajudando Para escolher um local Bacana Para 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 Ocupar Vou até pegar Um atalho Aqui Né Deu certo O atalho Ainda Sai em cima Do agente De recompensa Ah Grita não Cara O núcleo Aqui Gritador gritou O núcleo Vai se editar Não adianta É assim mesmo Mas olha o local Que ele escolheu Para a oficina É o que? É nível 1 A infestação É É papum Pessoal Desceu Isso 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 Infestação resolvida A enclave já tá vindo pra cá já Bom, na verdade não Eita, já ficou com Z já Isso não é bom Não morre não, cara Esses zumbis aqui Eles não pegam fogo, tá Pô, ainda apareceu um selvagem Ah, não vai dar certo não isso aqui O selvagem vai acabar com eles Já era Já era a missão Da oficina Cadê o selvagem pra atirar nele Ele não morreu, com certeza Acho que o problema maior Foi que apareceu Ó o restante do enclave chegando pra ajudar, viu Mas acho que o problema maior foi que apareceu o selvagem lá Pra atrapalhar Por mais que tenha aparecido os outros zumbis aqui Caramba, quantos zumbis, pessoal De novo De novo selvagem Calma aí que a minha energia tá lá embaixo já Ó o enxado chegando ali, ó O mais importante é acabar com o selvagem Pô, selvagem Foi pra trás da caixa aí, cara Aí é difícil te atacar E outra coisa, pessoal Por ser uma série de lobo solitário Então, às vezes Não vale a pena tentar salvar o enclave, tá É mais fácil não É melhor Tentar salvar o nosso personagem da série Do que tentar salvar o enclave Se fossem personagens normais Se fossem uma série normal Aí sim, a gente tentaria salvar o enclave e tal Por mais que eu esteja falando isso Eu tô tentando salvar o enclave É, eu acho que conseguimos Mas olha a minha energia como é que ficou Uma pena aí que Que não deu certo o projeto aí dos mecânicos Mas também o local que eles escolheram da oficina É um local péssimo aqui José, lamento aí pela sua perda Provavelmente ele vai se oferecer pra juntar a comunidade Ele, o enclave inteiro Mas a gente não vai recrutar Por conta de sermos lobo solitário Agora, olha só O que aconteceu comigo, ó Eu tô com pouquíssima energia E não adianta usar café Ó, ele não usa café Porque o símbolo do café tá ativo Então aí me ferrei nessa daí O que que eu posso fazer aqui nessa região Essa torre de celular aqui Vamos dar uma vasculhada ali na região Tô sem molotov O ideal seria se eu pegasse um posto avançado por aqui Mas não tem como A área tá toda contaminada Eu tenho algum comando de rádio? Não, tô sem influência também pra usar Não tem nada aqui que eu posso usar É, dessa vez eu fiquei totalmente sem energia, ó Tá vendo o azul pequenininho ali? O cinza dominou tudo Uma horda Um gritador Quero atacar o gritador antes que ele grite Ah, tentei escapar de um Acertei dois Então vamos lá Ah, tem o bombeiro ali, né Eita, não consigo subir aqui não Só quero subir aqui Só quero subir na torre e vasculhar essa área toda aqui Até porque eu tô sem energia Pra lutar contra hordas Eu já vi que Que a zumbisada tá tudo vindo pra cá Pra minha direção, ó Tá vendo se aglomerando ali embaixo? Eu tô sem Molotov pra jogar Sem molotov pra jogar E sem energia pra lutar A situação tá feia pra mim aqui É bom Vasculhar aqui a área Porque se tiver algum local Que eu possa pegar Posto avançado Eu pego Ih, o bombeiro é um núcleo Ó, aqui é o Marco Aqui, ó Pra quem não conhece É o hospital Não sei se vale a pena pegar Talvez Talvez Vale a pena Não sei Ainda tá faltando um local Pra inspecionar Normalmente quando falta esse local Assim pra inspecionar Ali Bom Vamos lá Aqui na região não tem Ah, tem aqui, ó Eu posso pegar esse aqui Composto avançado, ó Por mais que ele forneça Só cama O ideal seria pegar um Que fornecesse comida Ou alguma outra coisa assim Ih, tem uma infestação Aqui nível 1, ó Mas não sei Nem se vale a pena Destruir por causa Dos núcleos próximos Ó, um Legendre aqui Pessoal Só que eu teria que Upar o Legendre É, eu não vou Pegar esse posto avançado Isso aqui Composto avançado, não Vamos Voltar pra base Não sei nem onde é Que é a minha base aqui E lá a gente vê O que vai fazer Talvez a gente faça um loot aqui Até acabar o O efeito do café Eita Tô cinza total ali Cinza total, ó Tô com zero resistência Ah, tá aí Tô meio Energético Deu certo Que bom Agora eu tô mais tranquilo Tô bem mais tranquilo agora Eu tava preocupado Que eu tava com zero de Eita Tem um enxado aqui Meu medo é descer E o enxado estourar Ó, ele tá do outro lado ali E eu não tenho nem Molotov Pra jogar Perigo isso aqui Posso até atrair a zumbizada Pra cá Já que eu tô sem Molotov Ó, um gritador aqui, ó Tirar nele Antes que ele atire em mim Atire em mim Que eu digo Grit, né Cadê o enxado Pra eu destruir logo ele Ó, o meu carro tá ali Então tudo bem O pessoal vir pra esse lado de cá Porque eu saio correndo Errei Usem os obstáculos, tá Pra acabar com a horda Que é o que eu tô fazendo aqui, ó E o pior que vai é agitar o núcleo Já já Eu atirei no enxado ali E eu nem sei se Não, não morreu não É a falta de um Molotov aqui, hein Eu brinco com vocês Saudade do meu Molotov Já já o meu personagem vai cair aqui Duro no chão Tem que ter que cuidar pra não me contaminar, né Eu tinha que arrumar um jeito De ter mais energético Ué, cadê o... Ah, tá ali Eu tava de olho no enxado, pessoal Porque... Imagina só Caiu em cima do enxado Não dá Primeiro que o pessoal ia ficar falando Ah, o agarpe caiu em cima do enxado Na turma da quinta série, né Mas... Não dá, gente Tem que... Tentar preservar ao máximo aqui o nosso personagem A gente só tem ele, só E aí, cara, tudo bem? Como você tá? Bom, deixa eu ir embora logo daqui Antes que a zumbizada chegue Ah, tarde demais Tentei sair antes dele grudar no carro Mas não deu Essa aqui tá nível 1, né Dá pra... Tentar destruir Meu, o problema aqui é a porta, pessoal Pronto, destruí Por que que o problema é a porta? Eita, ferrou Calma aí, pessoal Me dei mal aqui Me arrependi de ter vindo pra infestação Tô sem molotov Mas que eu não tava falando Por que que o problema é a porta? Porque a porta Ela... Aqui no jogo O jogo O jogo considera a porta Como se fosse Um blindado A ela A gente tenta Caramba, pessoal Não posso... Não posso deixar isso acontecer, não Não deu certo no plano, não Meu plano era abrir Todo mundo cair E pronto Ó, meu molotov aqui fazendo falta, ó A vantagem da arma pesada, ó Não, cara Era pra girar o martelão aqui, ó Isso, giro o martelão Ih, eu tô sem energético Tô procurando energético aqui pra usar Não, cara Tem que girar o martelão Calma aí que não tá dando certo, não Ih, agarrou de novo, pessoal Não, é que tá dando tudo errado Tô sem cura Tô sem energético Tá dando tudo errado Deixa eu usar os obstáculos O ruim é esse gritador aí, gritando aí Não posso deixar a horda me agarrar de novo, não Tem que afastar a horda Do meu carro Recuperar a energia Tentar fugir Ó, o carro tá livre ali, ó Pior que ele vai pegar fogo quando entrar aqui, ó Que a zumbizada vai começar a grudar nele, ó Bom, deu certo Caramba, pessoal Vamos logo pra base Ih, tem um enclave aqui, ó Ah, dos mecânicos Deixa os mecânicos aí em paz Eu vou é pra minha base aí Recuperar A minha vida Me replanejar o que fazer Pra aproveitar que eu tô com a energia completa aí Agora eu tô sem energético Tô sem cura Eu não posso Me dar o luxo aí de ficar tentando enfrentar a zumbi, não Afinal de contas Somos o lobo solitário Só tem esse personagem E se morrer, morreu Acaba a série do canal Essa caixa de isca é boa, hein Mas é claro que eu vou pra base primeiro, pessoal Não vou pra caixa de isca agora, não Vamos pra base E aí depois De estar com o personagem já com vida, tudo A gente procura a caixa de isca Tô até usando a estrada aqui pra Não correr o risco aí de atropelar o inchado Na estrada é mais fácil de achar inchado Do que no meio do mato A não ser que ele spawne dentro do carro Que nem já aconteceu comigo algumas vezes Pô, tá longe pra caramba aqui Vou tentar cortar o caminho Por aqui E o carro Com essa capotada que ele deu Ele começou a sair fumaça agora, hein Mas deu certo Tá aí, ó Saí em cima do Meu posto avançado de café E a minha base tá logo aqui na frente, ó Deu certo ali Danificou um pouco o carro, mas Dentro do Do esperado, né E engraçado que a minha base vai ficar o tempo todo em depressão, né Vai ser difícil ficar empoderado aqui Vamos lá Analgésico Cura É energético É energético tem que ter, pessoal Molotov também Café é bom Arma pesada Vou trocar aqui pra canabo Por enquanto Não, se bem que A série é do mecânico, né Vou acertar O eixo de transmissão Não tem porque o mecânico ficar usando canabo Vou colocar mais café aí pra você Acho que é isso Cura Analgésico Energético Molotov Recompletar a munição Não gosto de ficar andando sem munição, né E recuperar a vida também agora Usar o analgésico leve É o que tem Ah, poderia usar o kit de primeiros socorros Que ia recuperar tudo Só que isso aqui é item raro, tá Esse kit de primeiros socorros aqui é raro Então, acho que é interessante a gente usar Só quando for enfrentar hostil Coisa assim Então, vamos lá, pessoal Então, vamos fazer um loot aqui nessa região Se bem que eu tô com a vida completa, né É que eu não queria atacar Núcleo De noite Ó, tem esse enclave aqui Posso até tentar atacar esse aqui, ó Loja de armas Ou armazém abandonado Ah, aqui, pessoal Entrega de suprimento, ó Vamos lá pegar A entrega de suprimentos E aí, qualquer coisa A gente ataca aquele núcleo lá Deixa eu ver se tem algum item aqui Que possa me ajudar no núcleo A Willy Pit pode ajudar Bomba de cano Caso tenha Colossal, né Mas ainda não Apareceu Colossal Ó, a bomba de fumaça Também ajuda Vou deixar a bomba de fumaça Quando aparecer hostil Ou não Ah, vou levar Via das dúvidas Ajuda a fugir Ajuda a atacar o núcleo Mas que eu Tenha falado aí Que Só abastecer o carro Que eu não quero atacar Núcleo à noite Mas vai que Eu resolvo atacar do nada ali Pode acontecer, né É bom estar preparado Amigo, o Atila deve ficar doido aí De me ver Atacar o núcleo à noite aí Apareceu uma transição misteriosa Bom, vamos fazer o seguinte A gente pega a caixa Até porque tem bastante comida na caixa Por mais que comida não seja Muito problema aqui da série Mas é bom pra Fazer café a comida Eu já peguei esse posto avançado De comida aqui também Então eu acho que comida Não vai ser muito problema não Na verdade comida não é problema, né Eita, um colossal aqui Comida não é problema Comida é a solução Ó, um núcleo aqui, pessoal Tô ferrado aqui nessa caixa Bom, peguei tudo E vou tentar ir embora logo Né, perdi a porta Não vou atacar o núcleo Não sou doido Tá aparecendo um monte de zumbi aqui nessa região Tá cheio de núcleo Por mais que o enclave esteja atirando Ainda corro o risco ali de perder o enclave Ó, tem um carro aqui, ó Não sei nem que carro é aquele ali da... Ó, tem um núcleo aqui Ó, vamos lá Transmissão misteriosa Essa transmissão misteriosa é boa, tá, pessoal Ela sempre vai ter uma arma boa Uma coisa boa aí nela Essa transmissão misteriosa Ela chegou junto com a atualização 36, se eu não me engano A última atualização do jogo aí A 37 tá quase sendo lançada Olha só, aqui é uma área Que não tá contaminada Então eu posso pegar um posto avançado aqui Não, pior que não Ele já falou que tem um núcleo aqui perto É, aqui já tá contaminado já Aqui eu já não posso pegar posto avançado Olha o núcleo aqui, ó Eu tô gastando um monte de gasolina aqui Só pra chegar nesse local aí Que ele falou Ah, é aquela torre ali, ó Torre de água Local protegido Vou pegar esse posto avançado Que tô sem Espaço na mochila E nessa transmissão misteriosa aí É importante, ó E na pior das hipóteses também Ainda posso Usar o Comando de mina aqui Do posto avançado Bom, vamos lá Pra torre d'água Eita caramba Eita, cheio de selvagem aqui, hein Deixa eu... Acaba logo com o selvagem aqui Acho que ele acaba comigo Cadê os gritadores, hein? Nossa, tá longe E mesmo assim eles atirarem Eles gritarem Bom, já foi Mas tem mais de... Aqui, ó Será que tem outro? Olha quanto zumbi Bom, vamos subir logo na torre Torre d'água Procure e recupere o conteúdo da gota De Cleo na área Eita, eu tô subindo rápido aqui Eu nem vi que tava gastando energia Tava transformando em cinza ali Dei mal Aproveitar e vasculhar aqui a área, né? É sempre bom, pessoal Subir em torre de celular Subir em torre d'água Vasculha Faz aqui o reconhecimento aqui da área Ainda tem uma interrogação ali, ó Não, ainda tem mais uma Ué, cadê? Só tem mais uma, só Aqui Não Ali Pronto Bom Local da entrega Onde é que fica o local da entrega? Pô, tá longe, hein? Mas vamos lá Vamos lá que é um local importante Ó, minha tática aqui, ó Eu vou descer E vou jogar um molotov ali Isso Nossa Eles estão estourando tudo em cima do meu carro Eu não posso jogar um molotov no carro Senão o carro vai explodir Eu vou subir aqui nessa Nessa casa aqui, ó Consigo subir aqui? Não Consigo Agora aqui sim Eu não posso jogar um molotov ali ainda, não Eles sobem aqui não, né? Mas vou jogar um molotov aqui Caramba, como é que subiu ali, cara? Como é que aquele zumbi subiu? Não sei Ah, meu carro já estava sendo fumaça Será que foi por causa do inchado que estourou nele? Pior que eu não sei se foi ou não O inchado que estourou nele Aqui é bom que normalmente tem peça aqui nessa região Produto eletrônico também É, veio bastante peça Olha o dia amanhecendo, ó Olha, deixa eu consertar o carro É bom consertar o carro aqui Que O carro está bem Daquele jeito Eu confesso, eu só não estou gostando aqui, pessoal Dessa questão aí Da energia Que No meu entendimento O café Usou o café Enquanto estivesse durando o efeito do café Era pra estar É... Não era pra estar reduzindo a energia Mas eu entendo dessa forma Mas não O jogo entende diferente Entende que usou o café Ele recupera a energia toda Aí depois Começa a perder de novo Mesmo com o efeito do café Que eu acho errado Eu acho que enquanto está com o efeito do café Não era pra perder nada Mas quem sou eu, né Pra Achar alguma coisa assim Do Então vamos lá Ó, uma arma bacana Munição é sempre bom Hum... O que é o que? Chapéu do cowboy, ó Vamos pra vasculhar também Tá, deixa eu acabar logo com essa missão da Cleo aqui É só pegar o bilhete Dropar no chão aqui mesmo Ó, pegou o bilhete A missão da Cleo acaba Ali o chapéu do cowboy Esse chapéu do cowboy eu acho que poderia ser o marco do... Do mapa aqui Acho muito bacana esse... Só existe nesse mapa Esse chapéu do cowboy Mas o jogo achou melhor colocar hospital Tudo bem Hospital também é bacana Mas isso aqui é tipo o ponto turístico da... Da cidade E aí camaradas Como é que vocês estão? Vamos vender esse freio avançado pra ele Essa espada... Pô, essa espada é boa pra caramba Mas eu vou vender Não... Não tô... Não vou usar Até porque o meu personagem não tem de grima nem nada Pra que que eu vou ficar guardando ela? Deixa eu ver se eles estão vendendo alguma coisa boa Dá pra aproveitar Ó, energético Energético vale a pena Medicina não precisa Porque o meu personagem ele já tem medicina Ah não, ele tem mecânica Mas eu não... Eu não vou ter nenhum personagem com medicina Então... Não tem por que comprar o livro Chave de grifo? Não Analgésico Acho que eu vou comprar analgésico também Tô precisando Para ali no posto Só pra... Guardar os itens e... E só Não tem muito o que fazer Ah, vou aproveitar e pegar esse material aqui Acho que tem material aqui Nessa... Nessa casa aqui Pronto Peguei o material Tô precisando de material Acho que não Acho que a minha base tá bem... Equilibrada em termos de material Mas já que eu passei ali na frente Ó, aqui eu falei do... Do enclave lá dos mecânicos, né Infelizmente eles... Quando eles... Acabam o projeto deles Ou quando a gente não consegue concluir o projeto deles Eles se oferecem pra se unir A gente Mas não faz parte aí do nosso jogo Essa oferta de união Aqui somos um lobo solitário Então a gente pode ir lá e recusar A oferta de união deles E o que acontece se eu não for lá Vou até levar mais o Molotov, tá Porque A situação tá feia aqui pra mim O que acontece se eu não for lá A munição... A missão ela fracassa E... E acaba E o enclave vai embora Só isso Mas a gente vai lá e recusa, tá Eu nem sei se a gente recusar Se vai ganhar... Influência Eu acho que ganha Mas vamos ver Aqui em frente Aqui, né Caramba Já começaram a aparecer vários colossais No mapa Eu... Nas últimas gameplays Eu tenho perdido Bastante Nas últimas séries, né Tenho perdido bastante Personagem pra colossal Então eu tenho que ter uma atenção Redobrada aqui nessa série Com os colossais É bom andar com bomba de cano, né Pra... Atacar colossal Se... Se a situação ficar ruim Pra mim Ué Bateu aonde o carro Bateu do nada ali Peguei o mesmo atalho Que deu certo, né Então já que deu certo A gente usa de novo Eita, tem uma infestação aqui, ó Com gritador e tudo Outra infestação aqui E um selvagem aqui E um gritador aqui, ó Ah, minha porta Bom, pelo menos o pessoal Tá atacando ele Ué? Como é que você me acertou? Eu esquivei Eu esqueci que eu tava com um disparo, pessoal Esqueci mesmo O disparo é muito útil Gasta menos munição com o disparo Esqueci, pessoal Agora vai dar um up grande aí no... Contra selvagens Agora que eu lembrei que tá com um disparo Bom, vamos negociar primeiro com eles Pegar o combustível de volta Ó, recrutar em clave Ou dissolver em clave Então, dissolver Ué? Não ganhei influência, não? Ah, pessoal Se eu soubesse que não ia ganhar influência Eu não teria nem vindo Bom Eu não sei se eu Destruo aquela Infestação ou não Eu... Eu tinha que aproveitar Que ela tá nível 1 Se ela ficar nível 2 Aí já fica mais difícil De destruir Essa infestação aqui, ó Cadê o gritador? Tá ali, ó Já achei o gritador já O detector com disparo aqui, ó Caramba, pessoal Sai da frente, cara Explode o enxado Isso Eu não posso lutar com recurso assim nas costas, não Pronto Deu certo E tô zerado de energia de novo Café, café, café Tá aí Eu tava guardando café pra usar na próxima Na próxima gameplay, mas Eu tava zerado, então não tem como Tinha que usar mesmo Bom, tá aí, ó Infestação resolvida Um molotov só Nossa Quase que o enxado me pegou Caramba, ó Três gritadores aqui Essa situação... Essa situação não Essa área da cidade aqui Tá muito, muito ruim Tá muito complicada essa área Tem que ter cuidado aqui Quando eu andar nessa área da cidade aqui Que... Não tá abandonada, não Tá cheia de núcleo Cheia de... De zumbi Tá difícil Sul de Santa Maia Pessoal Não é pra eu ir pra cá Pra ir pra trás ali, ó Será que se eu descer aqui ele vai pra lá? Tá fazendo uma curva? É, talvez vá Ah, vai Agora eu tenho que pegar pra direita Só dei um... Caminho mais... Só fiz um caminho mais longo aqui Mas deu certo Ali, o hospital lá em cima, ó Em cima da colina Aqui é uma área que eu não explorei ainda, hein Ah, um núcleo aqui, ó Concreto do Mike ali na frente Vou tentar descer aqui Se bem que tem uma ponte ali na frente Não, tem não Descer aqui mesmo Pelo menos o meu carro não destrói aqui, ó Vou tentar subir por aqui, ó Não, aqui não vai conseguir subir, não Onde tem pedra o carro não sobe Onde tem grama Ele consegue subir Aí, deu certo, ó Sem destruir o carro, consegui Saí naquele meu antigo posto avançado E cheguei na minha base Agora sim Tem que recuperar a vida, né Esse símbolo aí de infestação na minha base É... Eu acho que é um bug visual, tá É claro que os zumbis não vão ocupar a minha base, não E se eu pegar aqui o meu material E dropar aqui no chão Ele some? Acho que não Não sei Vamos fazer esse experimento, tá Deixar aqui o material aqui no chão Se bem que eu posso upar aqui a... Ah, não, não posso não Porque falta mão de obra É, minha situação de mão de obra Tá crítica mesmo Recuperar a vida, né? É, eu tenho que arrumar aquele... Eu tenho que arrumar alguma forma de produzir analgésico Será que aqui a minha enfermaria produz analgésico? Ó, produz o fraco Só precisa de água e medicamento Ó, produz a bandagem também Dois de medicamento, dois de medicamento Cinquenta peças Três bandagens, seis analgésicos Acho que seis analgésicos leves é melhor do que três bandagens Eu acho Então, mesmo assim, produzir O ideal seria analgésico normal Não leve Mas tá bom É o que temos aí pra hoje E é isso aí, pessoal Vamos ficando por aqui Então, se vocês gostaram aí do episódio de hoje Não se esqueçam de deixar o seu like De compartilhar com os amigos E de se inscrever no nosso canal Um forte abraço a todos E até a próxima Fui! Tchau